Boa noite a todos. Nós terminamos há pouco a nossa reunião da sala de situação de emergência em saúde pública do Estado do Espírito Santo e anunciamos que na segunda-feira as lojas de shoppings poderão abrir numa carga horária diária não superior a seis horas. Então, todo um descritivo de limitação de entrada de clientes, todo um protocolo de segurança, a proibição de menores de 12 anos nesses espaços, todo esse anúncio será amanhã em protocolo publicado em portaria no diário extra do nosso governo do Estado. Então, amanhã, na edição extra, nós teremos as regras que traduzem aí como serão os funcionamentos de lojas âncoras e lojas satélites em horários diferenciados para justamente inibir um fluxo de entrada simultâneo grande de pessoas e todo um controle na questão das filas, todo o descritivo de como deve funcionar as lojas de shoppings a partir de segunda-feira. É isso.